Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Como todo mundo sabe, o jogo é cheio de personagens caros, de boiudar, personagens que precisam de CTPs para funcionar. Mas a gente tem sempre aquela saída, aquela alternativa dos melhores personagens que funcionam com Obelisco. E é sobre eles que eu vou falar no vídeo de hoje, eu vou fazer um compilado dos melhores personagens, vamos dizer assim, mais amigáveis aos Free-to-Play. Então já peço, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? Também aí, se possível, torne-se membro do canal, aproveite os benefícios aí e eu agradeço também ao Agente Vom, o nosso primeiro membro da categoria Toppers, a categoria mais alta do canal. Não só ele, eu agradeço, mas a todos os membros do canal, eu agradeço muito de coração, tá bom? Bem, vamos falar do que eu considero o melhor personagem para se utilizar como Obelisco do jogo, que é o nosso Homem de Lata, o Homem de Ferro aí. O cara é muito bom, tá? Mas você vai ver ele brilhar aí no nível 80, tá? No nível 70 aí, ele vai ser, vamos falar em inglês aí, né? Bonito, né? Underwhelming, né? Ele vai ser bem fraquinho, tá? Mas no nível 80, dá para equipar um Obelisco nele. A rotação é bem parecida aí com a rotação aí do... a rotação com Fúria, tá bom? Eu vou tentar deixar aí na descrição dos vídeos, tá? Vou colocar aí na tela aí a rotação dos personagens, tá? Com Obelisco aí para ver se ajuda vocês, tá bom? Enfim, o Homem de Lata em nível 80 é muito bom, tá? Se você tem só o uniforme aqui do Homem de Ferro superior, vai ser meio difícil jogar com Obelisco, né? Mas o mais novo uniforme dele aqui, o cara fica um monstro e eu considero ele aí, tá? O melhor personagem T4 do jogo, tá? Ele é muito bom, ele é muito bom mesmo, mano. Bem, na sequência aqui, a gente tem o Hulk. É, o Hulk. O Hulk funciona assim de Obelisco, tá? Tá que vai ser um pouquinho difícil aí, né? Você conseguir um Obelisco bonitinho assim, né? Com HP e proc de dano, né? Mas dá para funcionar ele bem aí na maioria dos modos de jogo, tá? Principalmente aí se você colocar ele no PvE, tá? No PvP vai ter que ter uma regeneração aí, né? Talvez aí até T4, né? E ter bastante HP nas cartas. Mas de forma geral, com Obelisco e com HP, aumento de dano básico aqui, o proc de dano, né? Ativação de dano aí, o cara vai brilhar muito, tá bom? Então esse cara aqui também funciona muito bem aí, tá? Agora aqui a gente tem a Sharon, tá? A Sharon aí, uma das personagens que o pessoal mais recomenda já tacar aí um CTP da energia, né? Ela de Obelisco também funciona, tá? Agora, uma outra coisa que eu quero falar já. Quando eu falo de Obelisco, tá? Eu digo aí esses Obeliscos com proc de dano, tá? Esquece Obelisco aí com ativação de HP, ativação de escudo, ativação que cai energia do céu. Esses Obeliscos aí não servem de nada. É sempre Obelisco aí com proc de dano, tá? De 180 pra cima de preferência, tá? Os dois status de cima aqui, geralmente não importam muito, né? Mas se você conseguir aí uma imunidade de quebra de guarda, ou ignorar defesa, um dano crítico aí, né? Ou um dano elemental aí, equivalente ao tipo do personagem, já é melhor, tá bom? No caso aqui, por exemplo, vai um Obelisco aí de dano crítico e um proc de dano aqui, serviria muito bem pra Sharon, entendeu? Então, ela tá na minha lista aí, tá? É na sequência que a gente tem o Miranha, tá? Enquanto aí você farma um destruição aí poderoso, né? Algo meio difícil de conseguir. Mas enquanto você não tem ele com destruição, dá pra equipar sim um Obelisco nele, tá? Eu tenho vídeos aí mostrando a performance dele com o Obelisco. O cara manda muito bem, tá? Então é uma rotação legal de fazer. Bem amigável ao 3-2-play aí. Principalmente com o traje preto e dourado, tá bom? Então dá pra usar ele sim com o Obelisco, tá? Na sequência, a gente tem a nossa mais nova aí. Rainha Velocidade do Jogo, tá? Me desculpa, Macari. Me desculpa, Luna. Mas a Cavalacan roubou o coração aí do pessoal. Ela é muito boa. A minha tá de Furi aqui. Mas eu também testei ela aí com o Obelisco. Ela foi muito bem, tá? Em alguns casos aí até melhor, mano. Então, ó. Netmarble tá de parabéns com esse personagem aqui, tá bom? Funciona muito bem de Obelisco, tá? Na sequência aqui a gente tem um Loki, né? Meu Loki com CTP com dano de frio aí. Que é desde 1900 de bolinha aí com os uniformes antigos dele, né? Que utilizava dano frio. Mas eu não tirei pelo fato de ter imunidade a quebra de guarda aqui. O Proc de 200. Ele pontua. Uma pontuação não é... Ele não maximiza, no meu caso, né? A Bax, mas ele faz uma pontuação legal. E no restante do conteúdo do jogo aí, ele vai bem também. Vale a pena você ter um Loki aí de Obelisco no seu personagem, tá bom? No seu guarda-roupa de personagens, tá bom? Na sequência a gente tem a Torinha também aí, né? A Tora que foi uma surpresa da Netmarble. Mano, a Jenny Foster com Obelisco, ela vai muito bem, tá? Ela tem uma rotação bem fácil de fazer. Se possível aí, dá uma destruição poderosa pra ela. A Mina vai quebrar todos os modos aí que você conseguir encaixar ela, tá bom? Muito boa mesmo. E é sempre bom ter essa diversidade de personagens, né? Na sua conta. Por exemplo, não ter só muitos personagens de velocidade, não ter só muitos combates, né? Não ter só muitas energias, enfim. É bom ter essa diversidade tanto de feminino e masculino, né? Como de tipo também, tá bom? Na sequência aqui nós temos o Cavaleiro da Lua, né? O Mr. Knight. Não, o Mr. Knight é uniforme antigo, né? Não, esse é do Disney Plus, tá? Bem, esse cara é muito bom. É um ótimo combate, tá? Tá no nível aí de dano aí bem alto. Mesmo com Obelisco, tá? A rotação de Obelisco é a mesma do CTP da Energia. Então, ele funciona assim muito bem de Obelisco. Até você conseguir equipar um CTP nele aí. Dá pra fazer ele funcionar muito bem aí com o Obelisco aí. Ó, o Cavaleiro da Lua é muito bom. E ele também, tá? Acaba entrando aí nos personagens que precisam estar nível 80 pra brilhar, tá? Eu esqueci de falar também, né? Mas o Loki, quer dizer, o Hulk precisa estar nível 80 também, tá? Esse cara tem que estar nível 80 aí pra fazer diferença, tá bom? Infelizmente aí, né? Vai sugar aí mais um pouquinho de material, T3 aí, mas vai valer a pena. Com toda certeza, absoluta, pleonasmo aí, né? Do mundo, tá bom? Bem, na sequência aqui a gente tem a Dragão Azul. É isso mesmo. Coloquei ela. E aí? A Dragão Azul é muito boa, tá? Me impressionou, tá? Mas é um personagem caro de Buildar, né, mano? E você só vai ver ela aí realmente no nível 80 muito bem, tá? Pra quem aí pegou ela, colocou nível 80 aí. Olha a minha aqui com o Obelisco. Quem viu aí minha performance com ela aí, né? Meu vídeo review aí. Viu que ela conseguiu derrotar o Gora aí, estágio 9, outros estágios altos aí também, do Kino, do Mephisto aí, enfim. Ela vai muito bem, tem uma rotação fácil de fazer, né? E ela também tem o benefício de ter uma liderança boa, né? Então abre espaço aí pra você entupir ela de suporte e não qualquer suporte, tá? Dá pra você colocar ela aqui do lado da Raposa Branca, né? A Raposa Branca aí que vai bufar muito o personagem com a tag de liderança, tá bom? Então vale muito a pena sim a nossa Dragoa Azul, tá? Na sequência aí, a gente tem a Rocha Lunar, né? Outro personagem aí que a gente equipa um Energia nela, né? Ela acaba sendo aí de muitos jogadores aí, né? Um dos principais, atacar um Energia. Mas enquanto você não tem um Energia, dá pra deixar um Obelisco nela sim. Ela vai ser uma personagem um pouquinho cara, né? Mas ela vai funcionar muito bem aí de Obelisco até você conseguir dar um CTP da Energia pra ela, tá? E na sequência aqui, a gente tem a antiga Rainha Velocidade do jogo, né? A minha waifuzinha aí, a Kate Bishop. Ela é muito boa, tá? Eu fiz vários vídeos dela aí com Obelisco. Ela foi muito bem, tá? Se você tem ela aí no meio do caminho, tá buildando ela sim. Vale a pena sim buildar ela. Agora se você não tem nem ela, nem a Kamala, vai de Kamala, tá? A Kamala aí tá melhor que a Kate, tá bom? Mas se você quiser também um leque a mais aí na Bax, tá? Porque se eu não me engano ela tem queimadura e a Makari não tem, né? Então dá pra você ter um amplo deck aí. Deck. Guarda-roupa de personagens aí. Bem amplo aí pra você aproveitar o jogo. E é isso aí, gente. Tem um monte... O jogo tem um monte de personagem muito bom aí, né? Tem um monte de personagem muito bom. Mas que precisa de CTP, né? Como no caso aqui a Wanda, né? A Wanda, o Doutor Estranho, precisa aqui de um Fúria também, né? Enfim. Mas pra você que tá começando, tá? Esse personagem que eu falei aqui vai valer bastante a pena você investir com toda a certeza do mundo, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. Obrigado por assistir mais um vídeo e até mais.